Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, meu grande amigo Joércio Carvalho, começando a nossa conexão Belém-Cametá, nossa conexão barra pesada desta terça-feira. Eu já começo mostrando para você uma reportagem que vem de Marabá, da região sudeste do estado, onde serve de alerta para você tomar cuidado, ter a devida responsabilidade e principalmente segurança quem utiliza esse tipo de moto aquática. Duas pessoas acabaram envolvidas em um acidente, inclusive uma criança de seis anos está desaparecida. Vamos conferir então os detalhes direto de Marabá na reportagem aqui na tela do Barra Pesada. Uma tragédia acabou com o que seria o momento de lazer no Rio Tocantins na tarde deste domingo. Um passeio arriscado de jet ski causou o afogamento de duas pessoas. De acordo com a polícia, o homem estava pilotando uma jet ski à altura da praia do Geladinho com três crianças quando o acidente aconteceu. Ele ainda conseguiu salvar duas das crianças, mas ao tentar salvar a terceira, acabou se afogando também. Essa moto náutica veio a tombar, todos caíram na água. O piloto, identificado como Marcos Aurélio, conseguiu resgatar duas crianças. No entanto, uma terceira, identificada como Lucas, de seis anos de idade, desapareceu nas águas do rio. Além do próprio Marcos Aurélio, que também desapareceu. As crianças que sobreviveram, uma tem doze e a outra oito anos de idade. Porém, Marcos Aurélio de Souza, que pilotava o jet ski e a criança Lucas Gabriel Ribeiro Alves de Lima, de seis anos, desapareceram durante o acidente. O Corpo de Bombeiros realiza buscas desde o momento do afogamento. Tem que ser feito o apurado de exatamente o que aconteceu, onde aconteceu, levar em consideração a correnteza, levar em consideração a direção do rio, o local do leito, como é que é feito. E aí, então, é feita a busca superficial, no primeiro momento, e também efetuando mergulhos de reconhecimento a fim de verificar a possibilidade de encontrar o corpo. É fato que, biologicamente, em torno de até 24 horas, se não houver nenhum engate desse corpo em alguma situação lá no fundo, em algum galho, alguma coisa, ele tende a emergir. Mas antes disso, a gente já está fazendo as buscas para ver se encontra antes desse período. Nós não estamos falando de um lago com água parada, nós estamos falando de correnteza e de uma extensão bastante considerável, de espaço a ser considerável. A Polícia Civil vai abrir inquérito para investigar a dinâmica do acidente, saber se o condutor tinha habilitação para pilotar a moto aquática e se estava sob efeito de álcool. Principalmente se o Marcos é habilitado para conduzir motonáutica e se ele havia consumido bebida alcoólica, além de outros fatores relacionados à investigação. Então, está aí, portanto, ontem à tarde o corpo de bombeiros ainda fazia busca. A gente está apurando mais informações para ver se o corpo dessa criança foi encontrado. Mas serve de alerta, como eu disse. É algo que é muito legal, uma diversão, mas se tiver todo um cuidado. Não pode, né, gente? Criança, tem que estar ali com o colete também, salva-vidas. É toda uma série de responsabilidades que você precisa ter. A gente lamenta profundamente porque não é o primeiro caso que a gente mostra, infelizmente, no nosso jornalismo, de acidentes como esse com moto aquática. A gente vai ficar acompanhando esse caso que vem lá de Marabá. Gente, olha só, uma boa notícia. Ontem, o governador Helder Barbalho fez a entrega de maquinários que vão servir para abrir vicinais, para arrumar essas vicinais de vários municípios do interior do estado. Além disso, também, nesse ato, o governador Helder Barbalho entregou ônibus escolares que vai ajudar no transporte, então, das escolas municipais, alunos que precisam sair de casa, ir até a escola, voltar também, com segurança e com o transporte de qualidade, digno. Importante isso. Várias prefeituras, então, receberam esses maquinários e também esses ônibus. A entrega foi ontem aqui na capital. E o governador Helder Barbalho falou a respeito, então, da importância da entrega desses maquinários e também desses ônibus que vão servir ao transporte escolar desses municípios. A gente vai conferir, então, o que falou o governador Helder Barbalho. Hoje é um momento importante onde diversos municípios do nosso estado recebem equipamentos. Seja a motoniveladora, que colabora com a limpeza pública, com a abertura de estradas, com a colaboração também para a agricultura familiar, como também transporte escolar, para garantir que os nossos alunos possam chegar com segurança, com qualidade, com acessibilidade às escolas todos os dias. Fruto do mandato da deputada Helder Barbalho, a partir de iniciativas de emendas parlamentares que ajudam estas cidades e, através do governo do estado, nós estamos entregando este benefício em todas as regiões do Pará. Aí, portanto, então, excelente iniciativa, essa parceria, né, gente, de deputados, senadores, com o governo do estado, com as prefeituras. E isso faz esse movimento político acontecer em pró à sociedade, ao cidadão. Nesse caso, não só as comunidades, mas também os estudantes. Para fechar a nossa conexão, gente, olha só que imagem que chega para aquele castanhal. A gente costuma falar aqui muito da polícia, de prisões, de pessoas envolvidas em diversos crimes. Mas, nesse caso, a polícia salvou a vida de uma criança que estava engasgada. Olha só o detalhe, a viatura parou, rapidamente chegam os familiares com a criança no braço. Aí o policial já recebe essa criança e já começa a fazer os procedimentos ali. Rapidamente, ele consegue, então, salvar a vida dessa criança. Talvez ela não conseguisse chegar a tempo a um hospital, a uma unidade de saúde. Mas o policial, com o treinamento, que faz parte na formação da polícia militar, de primeiros socorros, conseguiu salvar a vida dessa criança para o alívio, então, dos familiares. Parabéns, isso aconteceu em Castanhal. E a gente, então, mostrando aí essa bela iniciativa também da polícia militar. É isso, pessoal. Ficamos por aqui na nossa Conexão Belém-Cabetá, Conexão Barra, desta terça-feira. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta com outras informações daqui da capital e também de alguns outros municípios do interior do estado. Segue na apresentação o nosso querido Joércio Carvalho, do Barra Pesada-Cabetá. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, pessoal.